O Brasil nunca teve, não tem e jamais terá jeito. No Brasil, só tem jeitinho. Para falar mais sobre o jeitinho brasileiro, com uma introdução especialmente curta, porque eu não escrevi nada e... Usou o próprio jeitinho, teve que dar um jeitinho. Estamos aqui com o Carlos de Freita, o homem mais jeitoso da panela, segundo pesquisas, Felipe Trielli... Travusca. O jeitinho... Eu ia fazer uma piada com o músico, mas passou. Ih, o índio Marnoto. Gente, Scam. O cara já tem jeitão nessa idade. Já não é mais jeitinho. É, jeitão, é, jeitão. Passou. E o Lucas, o Nogato. O Nogato, com esse seu jeitinho. Muito estranho. Um baita jeitinho. Um baita jeitinho, um jeitinhozão. E aí, Brasil, jeitinho? Vamos dar um jeitinho? Vamos dar um jeitinho, produção. É o país do jeitinho? Fecha a porta ali que está esse barulho insuportável. Não, assim... Dá um jeitinho ali na foto. Só não desliga o freezer que dá gatilho ao Noguídeo. Puta, nem brinca com isso. Vai lá. A gente falou do jeitinho tangencialmente umas trocentas vezes. Ah, nos nossos programas. Nos últimos programas. Nos decorreram. Agora será o foco. E aí alguém comentou, já já vai ter um programa sobre jeitinho, você acertou. Acertou. E todo mundo teve uma experiência ou outra com jeitinho. Já deu um jeitinho. Você está no Brasil... É um Brasil. Você respira jeitinho. É engraçado, porque alguém me falou uma vez... Primeiro que a gente já... Todo mundo já passou por jeitinhos para o bem e para o mal, né? A gente já... Sim. Mas essa coisa básica que a gente tem aqui, do tipo, a mesa está balançando, você coloca um papel dobrado, que na Gringolândia lá o pessoal fala assim... Como assim? A gente já troca a mesa. A gente chama um marceneiro, né? Então esse é um lado... Sindicalizado. Se não... É. Isso é um negócio muito doido. Às vezes eu tenho a impressão... O primeiro exemplo de jeitinho que eu vi era o da minha mãe. Mãe é a mãe do jeitinho, porque a mãe sempre tem aquele negócio que o pai tá puto, não sei o que, você fez uma parada errada e a mãe... É, não, tá errado, mas aprendeu, deixa ele. Vai indo, vai... Deixa lá. Aí é o pano quente. É, tem que punir, mas assim... É um mês de castigo, mas fica uma semana aí. É, é muito coisa de mãe. Lá em casa era o contrário. Minha mãe ficava muito tempo com a gente, meu pai viajava, trabalhava, porque quando ele vinha, o jeitinho vinha dele. Eu nunca me esqueço do jeitinho, uma vez, numa surra que ele ia dar na gente, que ele botou a gente no quarto, fechou a porta e falou, agora vocês gritam, começou a bater na cama, com o cinto na cama. Aí minha mãe falou, para, 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 já apanharam muito. Isso explica muita coisa. O cara virou um ator. A gente aprontou, cara, da casa da minha avó. A gente aprontou, eu quebrei o radinho de pilha do meu avô. Eu fiz... Não, a gente destruiu a casa dele. Eu tinha um... Eu tive meu avô materno, ele era muito rígido nessa coisa do jeitinho. Ele era bem certo, assim, não tinha muito jeitinho. Provavelmente tinha no espírito do ambiente brasileiro, que é tal, mas ele era bem assim, não, certo, certo, não pode... Tanto é que ele fez, assim, não, cada filha vai ter... Tipo, tinha cinco, né? É, exatamente, quase planilha, exatamente. Tinha cinco, e não era assim, ah, vê o que que alguém precisa na hora, né? Era um negócio mais certinho. Então, assim, eu tive esse exemplo do cara mais... Metódico. É, metódico, exatamente. Mas também, por outro lado, você falou do lado materno, a minha avó paterna, mãe do meu pai, ela tinha essa coisa de ser muito doce. Então, era muito difícil para ela a punição. Até porque a gente não era também... Quer dizer, vocês eu não sei, mas os netos a gente não era muito... Não, é que neto, aquela história de que vó é mãe com açúcar em cima, é verdade. É verdade. Porque a minha mãe era bem bela, ela arremessava capide na gente. O que tivesse na mão, assim, qualquer objeto voava, ela era brava. E o meu pai não tinha muito jeitinho também, não, minha mãe... De preferência, os meus objetos, ela jogava em mim. Não, e eu não dava muito mole também, não. Mas o negócio do jeitinho, eu acho que aí é uma questão, acho que de educação e de afeto, né? Porque se mistura aí... Não entra muito no... É, porque eu não sei se é bem... Pode refletir, talvez, o jeitinho. Esse jeitinho é o amor, assim, anti-rigidez, né? Porque a rigidez, a gente sabe o mal que a rigidez faz, né? Também é exagerada. É, então... E também a lacidez também. É, por isso tem que ter a medida certa. É aquela coisa, você pega sociedades muito rígidas, né? Sei lá, sociedades nórdicas, assim, que é um meio rígido, e sociedades latinas em que é absolutamente desprovida de qualquer rigidez. Então, às vezes, tem que achar esse meio termo, né? O meio do caminho, né? Porque você não pode ser nem tão rígido também, nem tão coisa. Tem uma... Desculpa, só para não esquecer, tem uma série que ilustra bem isso, embora não seja latino, é um mafioso que vai parar em... Não, é ótimo, é ótimo. Como é que é o nome? É, Lili Hummer. Lili Hummer. Lili Hummer. Lili Hummer, né? Lili Hummer, é. Mas nos anos 80 tinha uma que chamava Primo Cruzado, não sei se você lembra dessa série. Que era do interior. Que era do cara que ia para o interior. No Brasil vira como se fosse um mineiro, né? Sim. A dublagem. A dublagem era um mineiro. Ah, faz sentido, até. É, então, mas era o cara do interior dos Estados Unidos que ia para a capital. E aí você tinha justamente essa coisa do cara do interior. Ele não tem nenhuma... Uma certa sensação, né? Uma malícia, tudo para ele é preto no branco. E o cara da cidade, meu... Da base nele. Claro, da base. Então, a coisa da cidade. Tudo cheio da... É, cheio das... Isso aqui é doido. Eu estava pensando que a gambiarra, ela é a expressão técnica do jeitinho. Do jeitinho. E não é só no Brasil que tem. Com a Cuba, tem até um jogo, o Far Cry 6, fonte histórica, assim, para nós que temos o rigor intelectual. Tem um joguinho. Tem um joguinho. Eu reclamava de um amigo meu, de um moleque, a fonte dele era o cinema. Agora a fonte é joguinho. O jogo é da Ubisoft, tem a pesquisa histórica extensa. Não, pior é que... Assassin's Creed. Pior que tem um pouco. Às vezes tem mesmo. E o perigo é que tem um pouquinho e aí ele não dá uma zoada fundida. É, joga muito. Não, mas o Far Cry 6, ele se passa numa ilha latina, que totalmente não é Cuba, mas tem a mesma parada, é a ditadura fascista, aí vem o comunista que tira a ditadura fascista. A música é rumba, quer dizer, não tem nada... A trilha sonora é rumba. É, Bidel Castro, né? Aqueles caras que disfarçam bem, né? Não, é o Antônio Castilho e ele tem todo o jeitão do... Enfim. E aí tem um lance muito legal ali, que é o seguinte, tem umas armas especiais no jogo. Você tem as armas normais e tem as armas especiais, que elas são mais fortes. E as armas especiais são gambiarras. Então é tipo um negócio que atira disco. E tem muito esse lance, que em Cuba, de fato... Cara, tem um vídeo de um sujeito que ele vai visitar... O nome do canal é Cloth Map. Ele decidiu visitar vários países para entender como funcionam as comunidades de jogadores de videogames nos países diferentes. E aí ele vem no Brasil, né? E ele vai em Cuba também. Em Cuba, por conta da falta de acesso, por conta dos embargos e o cacete e aquele negócio todo, os caras, eles não têm acesso, por exemplo, a videogames novos. Então, mas todo mundo tem... Todo mundo, né? Quem tem condições de ter alguma coisa, tem computador. Só que, assim, internet é meio caro. O nego paga, assim, você paga uma fortuna para usar uma internet ruim 3G lá, né? E é tudo vigiado e o caramba. Então os caras montaram uma rede, uma intranet... Interna. Interna, no país inteiro. E as pessoas fizeram. Os caras indo no poste, ligando o fio e o cacete para todo mundo se conectar. E as pessoas... Então, é uma puta de uma gambiarra. Sim. Para os caras fazerem... Então, isso é para fugir de um sistema pobre e autoritário. É. Os caras têm que se virar. Quando tem muito acesso de regiões... Eu acho que esse jeitinho, eu acho do cacete. Tem um negócio curioso, antes que eu me esqueça, porque... Eu me esqueço. Eu me esqueço. Não, aliás, o que a gente está fazendo aqui? O... O que é, né? Já existe. Ah, uma amiga estava fazendo uma pesquisa para a TV a cabo, para uma das emissoras a cabo. E ela descobriu o seguinte, que 80% do consumidor é gato. Gato, gato. E vou mais longe. Desses 80%, não sei se é 80%, mas é um número... Ah, significativo. É mais de 50% de quem consome. E desses mais de 50%, 80% acha que está fazendo uma coisa legal. Liga no saque, né? Não, não. Liga para a... Não, não. Inclusive, a pessoa entrevistada lá, ela falou, não, mas isso aqui é certo, eu tenho nota fiscal. Porque ela compra a caixinha lá na... Santa FG. E fala, pô, já paguei. Só que eu paguei uma vez só. Preciso ficar pagando todo mês para esses vagabundos. E aí, isso aí entra... Quer dizer, já é um jeitinho institucionalizado. Já, né? Bom, o Xing Ling, mano, o Xing Ling... O Xing Ling, está no meio da... A Paulista é o centro comercial do Brasil, provavelmente. É que o Xing Ling é importado. Aí tem lá um centro... É multinacional. É um centrinho lá que você... É um free shopping... Que não é free shopping. Descarado, né? Descarado. Que você, inclusive, tem nota fiscal. E aí, é isso aí. É o jeitinho. Tem garantia. Garantia, o cara esquece. Só que é um papelzinho. Bom, vai lá, que eu tenho uma tese já. Esse cara, quando ele veio no Brasil, ele foi examinar a coisa... E o Brasil foi o único lugar que ele encontrou o tal do mercado cinza. Vocês estão vendendo isso aqui, Tamo? É legalizado? Sim. Mas isso aqui pode fazer? Não. Não. Mas isso aqui vende no Brasil? Vende. Por que você trouxe do Paraguai, então? Porque é mais barato. Como é que é mais barato você ir em um outro lugar e trazer do que comprar aqui? O cara ficou muito confuso. E isso é um negócio que o Brasil tem em comum? Se só isso fosse confuso no Brasil, estava bom. Tem um negócio aqui no Brasil que é muito engraçado, novamente olhando pela lente dos videogames e vai amarrar bem com o assunto, que é a China e o Brasil tiveram por muito tempo, assim, sendo lugares, cada um de um lado do mundo, uma relação com esse tipo de entretenimento muito parecida, que a gente teve um período aqui da ditadura militar em que se fechou a economia, né, aquele lance do protecionismo, e era a época que tinha o Nintendinho, o primeiro Nintendinho. Não, o Itaú Tech. Então, o Nintendinho, ele não chegou aqui. A SEGA teve fabricação aqui pela Tectoy. Não, não, o que tinha de tecnologia era Itaú Tech, era isso. Então, mas o ponto é que os caras começaram a clonar. Sim, sim, o Master System. Não, o Master System tinha, oficialmente, da Tectoy. Não, mas tem uns que, o Mega Drive que era a cópia. Não, não, era oficial. O Nintendo que chegou com o Phantom. É, o Phantom System era o clone. Era o clone. Era o clone que era da Gradiente. E aí... Eu tenho o console. Na China, eles faziam a mesma coisa. Era, cara, você pega o mercado de videogame chinês, daquela época o brasileiro era igual. É, que é copiar com uma mão de obra muito mais barata que a nossa. Eu fui estudar alguma coisa sobre a China, que teve o centenário da Revolução Cultural. E pronto, vamos já. E o nego começou a fazer aquele, a lançar aqueles estudos com a memória. Eu fiquei lendo aquele monte de material acadêmico lá pra ver o que o cara tava falando. E aí, e depois eu fui atrás de depoimento dos homens de negócios da China, até porque tava rolando umas coisas na internet e tal. Feitado desse cara. E eu comecei a... Eu ouvi uns depoimentos e os caras falaram, não, aqui na China tem muito medo de golpe. Eu falei, calma aí. Você tem uma ditadura, você tem câmera com reconhecimento, você fala assim, ó, cara, as pessoas tem medo de golpe na rua. É, não, às vezes você tá andando na rua, uma velhinha esbarra em você e cai no chão. Quando você vai pegar, ajudar a velhinha, ela te assalta. Nego tem medo, você vai vender as coisas, o cara acha que você vai dar um totonele. E não sei o que eu vi, caralho, é igual o Brasil. Como é que pode, né? Então, mas aí é que tá, você entra numa área, porque tem o jeitinho, que é arrumar a mesa, e tem o jeitinho você cometer um crime, né? Exato. Tipo, tem uma, a gente tá falando de coisas muito longe, né? É, mas o jeitinho... São vários graus, né? O problema do jeitinho é isso. É o espírito, né? O lance do Brasil é realmente, é espiritual mesmo, o jeitinho é espiritual, né? Não é só... Cara, mas eu gosto, porque... Desculpa, vai falar. É que a minha tese era o seguinte, quando você falou do Primo Cruzado, cidade grande, cidade pequena, é engraçado, porque quanto mais gente, menor a confiança entre as pessoas, né? Então, assim, uma cidade grande tem muito mais gente, não é o cara, o seu vizinho que você cruza na igreja, ou que você cruza no... E você não vai dar um golpe no cara, né? É, ali tá tudo... Então, e quanto maior a confiança, quanto menor a confiança, mais regras, mais burocracia, mais coisa uma em cima da outra, e aí, pra você sobreviver a isso, você acaba fazendo o jeitinho. Tem um ponto acima que é a própria estrutura social, a cultura dominante, prazer. Ah, sim. Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, isso não dá muito certo, porque lá eles confiam, né? Quer dizer, até um passado recente, eles confiavam nos outros, né? Então, mas a cidade grande está começando a perder, já tem muita gente. Quer dizer, Nova York sempre foi uma cidade cosmopolita. Cosmopolita. Acho que a metrópole é um problema, né? A metrópole é. É, você vê gente de todos os lugares. Aqui em São Paulo tem gente de todos os lugares, todos os matismos, né? Gente de todo mundo. Agora, esse é o tipo de jeitinho, jeitinho, né? É, nossa, assim, não é uma coisa, por exemplo, que você tem que vencer o institucional, né? Aquilo que é colocado pra te atrapalhar. É, porque tem a malandragem, que é isso que me incomoda, é o jeitinho malandro. Em outros lugares, você tem... Ah, é muita gente, a mesma confiança. Eu diria que é muita gente mais multiculturalismo. Mais um tipo de multiculturalismo específico em que as pessoas... Você sai na rua, você não sabe se aquele cara tem os mesmos valores que você. Você vai concordar que certas coisas são certas e são erradas. Você não sabe se, na verdade, aquela menina de cabelo azul ali não te odeia e de você passar perto dela. Isso é um multiculturalismo. É um tipo de multiculturalismo, sim. Porque nos anos 80, que a gente viveu assim, o multiculturalismo até era uma coisa legal, porque todo mundo se respeitava, só que existia uma cultura acima das multiculturalas que falava assim, bom, eu aceito, por exemplo, as regras sociais desse lugar, apesar de eu manter alguma característica minha. Eu ia dar esse exemplo. Tem dois casos interessantes. Tem Roma, cheio dos problemas com perseguição a quem não queria respeitar aos deuses da cidade. Mas ainda assim, olha, se você está aqui, você quer viver aqui, tem que respeitar essas paradas aqui. Respeitou? Fica aí. Cultou teu Deus aí, eu culto o meu pra cá. Não tem treta. Uma hora deu ruim, por motivos diversos, mas por um certo período funcionou. Você tem a própria Rússia mesmo, ela tem um pedaço ali do país em que você tem a arquitetura chinesa, asiática. Saca, você tem... Árabe, a arquitetura árabe, tem uma mistura ali de... Você tem um árabe, um ortodoxo... Mas você está falando bem da Rússia? Não, é que... É, cuidado. Está infiltrado. Eu queria... Bom... É, não, então, mas tem um lance de respeito a certos valores comuns que faz com que as pessoas não... Com que tenham uma certa confiança. E aí, voltando, existem esses lugares em que a confiança está se desgraçando, como as metrópoles americanas, e você tem criminalidade aumentando, você tem uma qualidade de vida pior, mas o jeitinho e a malandragem não estão presentes do mesmo jeito que é aqui. O que tem aqui é um outro negócio. É, espiritual, é um negócio já enraizado. É, eu acho que para ilustrar... Eu perdi aquilo lá, já o time é outro. É, mas para ilustrar um pouco isso, eu tive uma experiência lá pelos anos 2000... Começo de 2000, da década, não, né? Nós estamos no milênio. Milênio. Não é, mas... Também é uma década de zero a dez... É, mas a gente está em 20, né? E aí... Anos 20. Bom, enfim, no começo dos anos 2000, eu e a Luana, minha mulher, a gente tinha mania de ir para o Rio de Janeiro quase todo fim de semana. A gente ou pegava ponte aérea, ou ia de carro mesmo. E aí, chegando lá, a primeira vez que ela foi, ela não conhecia o Rio. Eu estava meio que ciceronando ela no Rio. E aí a gente alugava um muquifo lá em Copacabana, que por sinal era uma argentina que alugava para a gente. Uma argentina carioca. Isso é muito bom. Isso é muito carioca. Argentina carioca e que não deu chapéu na gente, quer dizer... Pô, eu tenho duas chances, né? Duas chances. Carioca e argentina. Enfim, aí a gente alugava. Era um apezinho lá, uma garçoniere provavelmente dos anos 50. E a primeira vez que a gente chegou, os carros estavam todos estacionados na calçada. Em frente ao prédio, lá tinha um muro e os carros todos na calçada. E tinha um guarda de trânsito encostado no muro. Aí eu, paulistano aqui, vou lá com todo jeitinho, né? Chego no guarda. Falei, escuta, pode estacionar aqui na calçada porque eu não estou achando lugar. Falei, claro que não, pô. É? Falei, pô, e esses caras aqui? Falei, não, eles não me perguntaram, né? Falei, Luana, isto é o Rio de Janeiro, sabe? Te apresenta, Rio de Janeiro, Luana. E na sequência a gente foi beber num bar, num jangadeiro. Lá em Padre, estamos lá tomando chope e de repente para um ônibus, ônibus de... O ônibus urbano. O ônibus de linha mesmo. De linha. O cara dá a parada na frente, o motorista desce, tudo errado, ele parou no lugar errado, de cara, ele desceu, foi até o balcão, o garçom veio correndo lá já com o chope na moia e tomou num gole, subiu no ônibus de novo, pá, pá, valeu, tchau, tal. E o pessoal dentro do ônibus é normal, ninguém falou, ônibus logo. Falei, cara, isto faz parte do espírito, entendeu? Então, tem um jeito. Não, até passar debaixo da catraca. Você lembra dessas coisas de dito? Ah, sim. Essa mudança é até... Nossa. Mas então, aí é que está, qual é o limite, né? Porque isso é só o clórico. É, é risível. Só que o que acontece? Com o tempo, como tudo que é humano, o que é uma coisa quase inocente, vamos dizer assim, vai se aprofundando e se aprofundando, até virar aquelas comunidades do funk e não sei o que, entendeu? É, que aí é... Que aí vira malandragem colocada como... Aí sai da malandragem pra bandidagem, né? É, que passa o que é o nível hoje. Então, porque aí você tinha o Zé Carioca, a malandragem do Zé Carioca é muito legal, divertida, engraçada. É uma certa leveza. Que trola o Pato Donald, né? Que é todo bobão. Ele vai lá e passa, passa lá, dá um porre no cara, entendeu? É. O Pato Donald, que inclusive... Não, num filme de criança. É um agente de desinformação americano, o Pato Donald. Sim, sim. É, ele já atuou em filmes de guerra na Segunda Guerra Mundial, o maldito. É, o Pato Donald. A gente de desinformação americana, né? Olha, o Pato Donald. O Pato Donald. É, fica esperto. Mas o... Tudo nesse mundo é desinformação. Eu acordo, eu vejo desinformação all the time, que nem o menininho do... É tipo... Que nem o menininho do... Eu vejo desinformação aonde? Em todo lugar. Ai, seus desinformantes. Então, a questão é que o jeitinho... Eu tenho muita dificuldade com o jeitinho. Eu acho que eu sou mais contra jeitinho do que pró-jeitinho. Mas, eu também acho que aquela rigidez europeia... O americano ainda tem uma cafoníssima. O americano ainda tem um swing. Eu acho que, sei lá, por causa da mistura ali. Porque o europeu tem mais essa coisa de... Pô, branco é branco ali. Eles... Não, os Estados Unidos tem... Não tem muita mistura. Durante muito tempo foi porra. O apardo. O europeu, desculpa. O europeu não é branco, é branco. Eu sou branco de um jeito, de um lugar, você é branco do outro. É, é, é. Aí dá aqui. Exato. Não, o que eu queria dizer... Essa coisa da... Belgas e francês. É, não. A coisa da... Espanhol, dentro da Espanha. As tribos. Sim, sim. Ficam lá. Os eslavos. Os eslavos. Os eslavos. Não, então. Não, mas o que eu quero dizer é que essa identidade de sangue é mais forte na Europa do que nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos eles saíram, apesar de ter... Claro, não é que nem no Brasil, essa miscigenação que já tá... Exatamente. Já tá indo embora por causa desses... O Okmala. Mas não é como no Brasil, essa mistura. Mas lá tinha, pelo menos assim, ó. Se você aceita as nossas regras, aqui ó. O ser humano, a busca da felicidade, todas aquelas bobagens lá que eles falam. Bobagem não é porque eu gosto mais da Rússia, é porque, enfim. Agora tem que explicar sempre. Tem que explicar tudo. É bobagem porque nós somos cristãos e o bagulho é outro. Não é esse tipo de busca da felicidade. Mas é até um pensamento cristão, porque eles saíram fugidos por causa de perseguição religiosa, tudo bem. E aí, é assim, você aceita o nosso estilo de vida, você é bem-vindo. A gente até, você mora em outro bairro, a gente não vai se misturar muito. Mas tudo bem. A Europa não, a Europa é um pouco mais rígida nesse sentido, né? Não sei se hoje mudou. Tem que lembrar que teve um período complicado de perseguição, que o pessoal gosta muito de fada, que inclusive foi promovido a princípio pelos democratas, né? O pessoal esquece que a Ku Klux Klan, qual é a coisa de conservação. Saiu do partido. Isso, e não era só racial, não era só fenotípico, era contra quem não fosse anglo-saxão, protestante e... Os wasp. É, exato. Então, tinha um tribalismo ali. Mas aos poucos a coisa... Olha, eu não sei. Francamente, eu não entendo muito bem nos Estados Unidos, mas eu não sei o que aconteceu, mas alguma coisa, não sei se foram alguma contracultura de dentro dos próprios democratas, se foram os protestantes mais tradicionais... Isso também. Mas rolou um afrouxamento desse negócio, mas ainda assim, é muito mais rígido que no Brasil. Ah não, nem se compara. Não, só estou comparando os Estados Unidos com a Europa, mas se comparar com o Brasil, abaixaria aqui. O jeitinho no bom e no mau sentido aqui. A mesma Europa tem distinção. A Itália, né? Tem um artigo do Theodore Dalrymple, naquele livro Nossa Cultura, o que restou dela, que eu não tive tempo de ler, porque aqui, como a pauta vem do Kremlin, né, da Rússia, a gente às vezes não tem muito tempo de ler o que a gente gostaria. E a gente só lê em russo agora? Só agora não. Exatamente. Então, aí eu fico meio perdido, mas ele tem um artigo lá que ele fala justamente da burocracia em defesa do jeitinho. Se eu não me engano, o título do artigo é em defesa da corrupção, mas a corrupção não nada nesse sentido de você... Porque, por exemplo, ele diz o seguinte, a Inglaterra é um país muito rígido, só que com a... Sempre, né? Sem... Vou dar um jeitinho aqui. Mas programa aqui há quantos anos? Vai lá, vai. Pô, não aprendeu ainda a se proteger? Vai, relincha aí. Inglaterra é um país muito rígido. Só que com o acúmulo da burocracia que hoje, cara, dominou o mundo, né, a burocracia, e os ingleses começaram a se ver muito amarrados em, por exemplo, tirar certidões, coisas, tal, 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 porque a burocracia aumentou muito. Então, eles não conseguiam, que nem, por exemplo, na Itália. Ele compara com a Itália. Na Itália, o cara chega e fala assim, mano, não sei o que, tá aqui, ó, 10 real aqui, se pô, me ajuda, não sei o que, tal, tal. Isso, meu, desafoga o sistema. Não vai desafogar o sistema. Que o Brasil é... Então, a Itália é comparável ao Brasil em número, né, de esquemas burocráticos. É, então, meio gigantesco. É um inferno aquilo lá. O Brasil é isso. O Brasil, assim, parece que tudo é feito pra querer, ao mesmo tempo que barrar o jeitinho, estimular o jeitinho, né? Porque o cara cria uma quantidade de regras que ele sabe que, assim, você não tem como gerar corrupção, gerar corrupção. É, exatamente. Fala, cara, é inumano, vou ter que molhar a mão de alguém, senão eu tô ferrado. Pega a carta de motorista, que é a coisa mais básica que o brasileiro entende. Hoje tá mais fácil. Não sei se pela tecnologia... Ainda tem muita coisa de você, por exemplo, o instrutor, ele não te passa, né, ele te... Pra te forçar a comprar... Fazer mais um nodoso. Mais um nodoso, ou então vai lá, ó, não, vai. E pra você ver como é que o bagulho é difícil. Quando começa a desburocratizar pra facilitar o acesso, nego, dá totó. Tem gente que tem dois, três CPF aí, porque... É, mas é isso aí. É facilitar o... É, foram lá naqueles lugares, ermo, lá no meio do mato, caramba, nego, fala, não, vamos fazer aqui rápido o registro, vem aí quem não é registrado, quem não tem documento, vem aí, dá o nome, a gente faz, sai com o CPF. O cara ia na outra cidade, ia não fazer a outra... A gente volta pro problema de sempre, de todos os programas, desde o primeiro que a gente sentou aqui pra conversar. Que assim, se o cara, se o indivíduo numa sociedade, a soma dos indivíduos é negativa, no sentido moral, vai dar merda. Se a soma dos indivíduos é positiva... Porque assim, não adianta, o jeitinho, na verdade, por mais charmoso que seja, ele tem uma resposta a essa burocracia, a uma coisa que já tá ruim, não é uma coisa boa em si. É assim, bom, já que tem isso aqui, eu vou ajeitar. É meio que o Matrix. Ou tá oprimindo, né? Oprimindo. Porque é uma espécie de fuga da opressão também. Você é oprimido por um sistema que te obriga a fazer coisas que, inclusive, vão contra teus princípios, né? Não é. Aí você vai lá e dá um jeito de fugir disso. Aposto que o Paulo era campeão de jeitinho. Dava chapéu nos fariseus e dava chapéu ao Cristo e aparecia pra ele e falava, continua. Vai, filhão. Dá teus pôr aí. Ah, é isso. A gente quer seguir a vida sem a intromissão. E realmente, o número de... A gente já falou também isso aqui na coisa sanitária, a quantidade de regras estúpidas que tem e que você não consegue cumprir. Pô, o pequeno comerciante... E a gente tá vendo isso. Tem que dar pulo o tempo todo. A gente tá vendo isso nas perseguições agora. O crime que alguém faz é o mesmo crime que o outro faz. Crime, né? Às vezes nem é crime. Mas, assim, o crime da piada que o Léo Lins fez é o mesmo crime que um monte de cara do outro lado faz. Só que o Léo Lins vai preso, tá correndo o risco de pegar 10 anos, pelo que eu vi. De 4 a 10. E o outro lá faz o que ele quiser. Ou seja, a regra não existe pra punir a coisa em si. Existe pra assim, bom, vamos ter um monte de regra aí. Pô, aquele cara eu não gosto muito. Vamos ver que regra que ele não... É, e essa imoralidade reinante gera o quê? Gera essa coisa do conluio de grupinhos, né? Então, são grupinhos que ficam se ajudando. Quando eles estão no poder, cara, é eles que mandam. E, cara, eles vão fazer vista grossa pros problemas que eles criam e vão ser rígidos com os outros. Quando o outro grupo entra, é a mesma coisa, entendeu? Lei para os outros, né? Parece que é um negócio antigo no tudo, né? Para os inimigos a lei. É um negócio antigo no Brasil isso aí. Porque acho que a primeira, a frase mais antiga que expressa o jeitinho brasileiro que eu consegui encontrar é o pra inglês ver. Pra inglês ver. Tá fazendo isso aí pra quê? Pra inglês ver. E tem uma história meio folclórica que isso aí é... Tem algumas histórias, né? Tem algumas histórias. E todas elas são de eventos muito antigos, né? Sim, sim, sim. Caramba. Que remete até à descoberta. Até Dom João. Exatamente. Chegando no Brasil, né? É, pô. Porque ele fala, pô, isso é bom pra inglês ver. Porque o navio inglês estava na frente. Aham. Mas isso também, não sei se é... Sim, não, é de inglês. É improvável. Bom, aí a gente entra naquela história que a gente também sempre fala aqui, das aparências, né? Sim. A gente é sempre... A aparência está acima do que você é. Eu prefiro aparecer ser alguma coisa do que... A mulher de César, ela precisa parecer honesta. Mas ela também tem que ser. Não adianta só aparecer. No Brasil parece que o cara só quer aparecer, mas eu nunca sei. Não, então, mas o arroto da virtude que é generalizado aqui é isso, cara. Pô, tem um monte de gente que eu vejo, que você sabe que pessoalmente... É o caso que a gente fala da direita cenográfica. Lá ali na rede social, cara, é todo mundo assim, hiper, hiper, ultra, conservador. Você vai lá na coxia, meu, por trás do palco, você vai ver o... Você vai ver ele comendo alguém. O grau de sujeira, usando, Paulo. Enfim, tem de tudo, né? Você tem de tudo. Tem pino de cocaína, tem camisinha furada, tem tudo. Você olha aquilo ali e você fala, meu Deus, essa galera que está aqui no palco falando, olha, eu vivo... Vejam como eu sou fictuoso, vejam como eu sou... Não, é o parecer ser... E a independência é a direita ou não, é? Não, é. Parece que é um espírito que dominou, sobretudo com as redes sociais. Sim, sim. Então você parecer ser é sempre um... É, você tem o Instagram. Pô, tem uma história que o Negão conta. O Negão, o Negão que vê o Negão... É, do canal do Negão. Ele fala que o filho dele vai nos bailinhos e os moleques, o que eles fazem? Eles, porra, juntam uma grana do caralho, juntam cada moleque dois reais, outro dois reais, outro dois reais, dois reais, eles compram o Red Label. Muito bom. O Red Label, eles vaziam aquela parada e botam assim um pouquinho de Red Label e enchem aquela p*** de energético. E chega no baile funk... Vendendo... Chega no baile e fala com a garrafa e os copinhos assim, com o meu Red Label. Caramba. Que assim, dá a aparência, dá o status, o status facilita a chegada das meninas, o lance das forças... Ah, tá, tá. Então eles não fazem isso pra vender, pra ganhar dinheiro. É pra se parecer que tem status. Entendi, entendi. Ah, deslego. Exato. Ah, mas aí fez vaquinha pra... Não, eu tinha um amigão, tem um amigo meu que na época... Eu queria saber o que eles fazem com todo o resto ali. Não, vai diluindo. Ah, eles vão diluindo. Ah, porque aí fica com a garrafa mais tempo. Pra ser bem sincero, eu não tenho certeza se eles, da primeira vez, eles tomam o normal e depois eles fazem a enganação. Ou se eles vão fazendo a enganação aos poucos. Mas nos dois dá na mesma. Sim, sim, sim. Falta. Eu tenho um amigo meu que na época que a gente dava muita festinha assim, ele tinha duas garrafas de... Que ele conseguiu duas garrafas de Absolute que ele tinha conseguido, sei lá, pegado... Que na época... Que era caro. E cara, comprava Smerdorf e jogava nela. Aí a gente servia e a mulher... Nossa, estão bem, não sei o que. Cara, é absolutamente... Mas aí tem outra coisa, essa aparência pra levar vantagem em determinadas coisas não é ruim, não é ruim porque assim, é um jogo com pouca perda. O problema é que esse negócio realmente às vezes extrapola e aí vai para os limites da... É o que a gente estava falando. Que é o grande problema. O grande problema é que é risível e é folclórico, né, que é bonitinho e que às vezes é necessário, sobretudo no Brasil, que oprime pelas regras. Que é engraçado, né? Regras que às vezes não pegam. Você sabe que assim... É lei que não pega. Pensando aqui... A lei que não pega. Tem um outro ponto que é outra doença do espírito brasileiro que é aquela coisa de achar assim, eu consigo me controlar, mas eu sei que as pessoas... Eu sei que é assim, mas as pessoas não podem. Trata todo mundo que nem... Então, acho que até um fruto desse acúmulo de leis é por isso. O cara, assim, você fala que esse jeitinho é tranquilo, esse jeitinho não sei o que. Não, mas se você deixar as pessoas... Você não. Não, você não. As pessoas não têm capacidade de ser livres. O vereador, o deputado não. Só os outros. Eu vou fazer isso porque, olha... Eu consigo, porque eu consigo... Não, mas eu consigo, eu me controlo. Imagina, mas eu sei que eles não. Eu sei que eles não. Então, essa coisa também de você se colocar num pedestal... Na verdade, o cara está se espelhando. É. Então, essa... É a régua dele. Numa régua que é... Essa é, inclusive, de auto-engano. Absoluto auto-engano. O cara se vê como... É, ele acredita nisso. Como o bastião da virtude e o resto da humanidade como... Tem uma pesquisa, muito tempo atrás, que também é um reflexo disso, que eu... Se não me engano, foi feita por aquele... Eduardo Janetti da Fonseca, o pai do menino... Do menino maluquinho. E ele fala o seguinte, ele fez uma pesquisa extensa sobre felicidade. Eu acho que até saiu o livro. E aí ele fala o seguinte, eu ia na casa das pessoas fazer uma pergunta. Você se acha feliz? 90% das pessoas diziam sim. Você acha que seu vizinho é feliz? 10% diziam sim. Isso é uma... Quer dizer, está todo mundo infeliz, menos eu. É, é uma miopia espiritual gigantesca. Então eu acho que isso, esses reflexos, quer dizer, isso reflete no nosso dia a dia como sociedade, né? Eu sempre digo isso. A falta de vida enquanto sociedade. É, não, mas é isso. A nossa visão da realidade, né? É, que é uma alta, é uma... Superestima a si mesmo e subestima os outros, né? Sim. É, é a soberba. É, é, exato. Não, é a boa e velha soberba. Boa e velha soberba. E tem esse lance, que a gente esbarrou várias vezes, que diversos dos países que a gente foi falando que tem uma malandragem, um troço esquisito, uma gambiarra, o caramba, são por causa de imposições, né? Isso. E rígidas, que às vezes são imposições diretas do governo, consequências de ações do governo que não é necessariamente dos mais, dos menos tirânicos, né? E aí parece que tem, é de fato, é uma correlação direta. Se tiver muita rigidez, vai ter alguma malandragem, porque o ser humano é incapaz de lidar. E aí é que entra... Depois você acabar querendo fazer um... E aí é que entra o ponto. Existe, parece que não é a rigidez por si só que é o problema, e não é nem a malandragem por si só que é o problema. É um motivo. Porque, por exemplo, um militar. Um militar, ele precisa ter uma disciplina muito rígida. Não pode ter malandragem. E se não for, vai dar merda, né? O sujeito que tá cuidando de uma usina nuclear. Um piloto de avião. Se ele der jeitinho, vai morrer, gente. Vai ser ruim. Então, o lance... Ainda bem que eu não faço essas coisas. Só cozinha pra gente. Não tem jeitinho é um perigo. Imagina. Não tem nenhum jeitinho. É, porque, olha, o lance é, por que que tem essa rigidez? Pra proteger a vida. Claro. Na proteção da vida, na proteção do sagrado, toda a rigidez, não toda a rigidez, mas alguma, algum tipo de rigidez tem que ter. Não, sim. O lance é. Sem dúvida. Exato, perfeito. Agora, existem momentos em que, para a proteção dessas mesmas coisas, uma malemolência também é necessária. É importante, sim. Exato, em outros domínios, né? Ou seja, o princípio principal é a vida humana. Exato, e o sagrado, o sagrado. É, o que é? O que está acima da... Mas, então, você estava falando... Tem uma... Não sei se vocês lembram daquela teoria das janelas quebradas, que inspirou o Juliane em Nova York, sobre a tolerância zero lá, que ele fez, e realmente ele deu um jeito em Nova York, só que era a tolerância zero. E que eu me lembro, na época, o Milor falava, bom, se tem tolerância zero, tem intolerância mil. Alguém vai apanhar feio nessa história. Mas o cara conseguiu arrumar a cidade. Tem um exemplo aqui em São Paulo, que para mim é um fenômeno impressionante isso, que é o metrô de São Paulo. É verdade. É verdade. O metrô de São Paulo, assim, você não vê uma sujeirinha no chão. Parece que você está entrando num laboratório. E você pode acender o que é aqui em São Paulo, os gringos ficam impressionados. E, curiosamente, em todas as estações, seja na zona leste, zona oeste... Só qualquer e qualquer horário. É, qualquer horário. É, qualquer horário. Claro, não. O cara de pico, negro, carindo um por cima do outro, aquela doideira. O cara vendendo o pururuca e escola... E o metrô mesmo. É o metrô mesmo. Dentro dele, do vagão. Dentro, dentro do vagão. Mas sabe o que acontece? Às vezes acontece, os acidentes, né? Sim. É muito legal que você vê, às vezes, o vagão inteiro, um pedaço aberto. Alguma coisa aconteceu ali. Ou vomitar ou cagar. Sim, mas o lance, a filosofia... Eu conheço um cara que foi diretor lá do metrô. Sim, sim. E aí ele diz que é o seguinte, o cara picha ou risca um vidro, assim que o trem para na garagem, os caras trocam o vidro. No dia seguinte, o vidro está... E aí o cara que pichou, fala assim, porra, não tem graça. Altamente desmotivado. Qual é a graça? É claro que aí você precisa ter dinheiro pra caramba pra poder fazer, imagina assim. Comia fulana de tal. Escreve no banco. Porra, ninguém vai ver qual é o... É verdade. Mas aí é que tá. Aí, não, então, só pra finalizar. A polícia, não, a segurança do metrô já foi acusada de violência. Desagera. Desagera. E deve ter tido, duvido. Eu nunca vi. Mas o que eu presenciei foi o moleque descendo pelo corrimão escorregando de bunda, que dá até vontade de fazer, porque tem uma piramba bacana lá. Tanto que agora eles puseram umas trolhas no meio lá, que arrancam a bunda, cara. Tem gente que vai tentar justamente por esse motivo. Hoje em dia tá difícil. Só mudou o público. Só mudou o público. Deixa o cara escorregar aí, porque pelo menos a criança não ficava manhã errada. Um daqueles caras vestidos de preto, eles têm umas caras de mal, né? O cara guindou o nego na saída. O cara tava descendo, escorregando. Ai, caralho, o nego guindou ele e sumiu o sujeito. Então, aí é que tem o problema. Quando aparece aqueles... O metrô vai atrasar por usuário na via. Usuário na via. Foi jogado. Mas aí, a gente tem realmente uma coisa que eu não tenho a resposta. Porque aí, eu acho que é super legal a coisa do metrô. Eu acho excelente esse modo, assim. Eu não acho ruim, não. Tem que ter uma... Até porque pra você pegar sete milhões de pessoas e fazer elas passarem de um lado de cá pro lado de lá e voltarem no mesmo dia. É, todo dia. Sete milhões é no total, mas só no metrô deve ter pelo menos um milhão. Sei lá quantas pessoas. Não, cara, no metrô é por aí. Sete milhões é só na Sé, né? Não, né? Não sei. Mas, enfim, é o número de usuários. A média é uns dois, três milhões de usuários que via, cara. Mas a questão é que você precisa de alguma ordem, né? Não tem como. Ah, sim. Só que aí, quando teve a pandemia, a gente sofreu o problema da ordem, que é o problema das utopias, né? Sofreu os menos. Não, mas sofreu no metrô. Ah, o metrô? O metrô era o único lugar que você tinha. Não tinha jeito. Ah, por aí, você se virava. Não tinha um negócio irônico ali, que me dava um negócio. No busão também. Mas o busão... Não entrava, né? É, busão... Todo mundo amontoado naquela merda, com a máscara... Não, cara, mas as coisas... Toca assim, toca assim. Unidos contra o coronavírus. Minha cabeça, que... Unidos mesmo. Unidos mesmo. Estão todos juntos. Então, aí, o que que precisaria? Precisaria... Essa mão forte precisaria de um bom senso, né? Coisa que nenhum governo... O governo brasileiro, então, não tem, né? Então, nenhum governo tem. É, não, não tem, não tem. Bom... Se é aí, governo... Trazendo pro nível individual... Aí dá a merda. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente não pode falar, mas teve o Stalin na Rússia que fez... Ah, isso aí a Rússia está proibido. Porque Stalin é legal. É, a gente... Mas, isso, esse... Matou por amor. Esse equilíbrio, por assim dizer, ele... Usar a palavra equilíbrio pode dar a ideia errada, e a gente vai trazer o Chester depois pra corrigir, provavelmente, porque ele tem a resposta ótima. Mas esse equilíbrio se dá... Ele vem aqui? Vem aqui pra trazer ele? Ele pode rezar e ver se ele responde. É, espero que não responda. Tá meio espírito, assim. É, bom, não, ele é santo, pô. É, o copo, é, o copo, é, o copo. Vai lá, vai lá. Não, o pai da Santa Terezinha não apareceu na escada lá pra mandar a mulher confessar o caralho. Agora baixou... É, falou no assunto... Desinformação. Desinformação e... Desinformação e espírita. Desinformação teológica. É que, na verdade, a gente tem um misto de inteligência russa com inteligência do Vaticano aqui, a gente fica brigando. É, vai lá, vai lá. É, internamente. É, esquizofrenia. Minha tia Lúcia é esquizofrenica, eu tenho tendência. É, vai lá, caralho. Que caralho. Vai. Nem lembro. Não, eu lembro? Claro que eu lembro. Me dá... Tem vodka? O que é isso? Propaganda russa de... Subliminar ainda. Você me entrega assim, tachete? Cachaça, cachaça. Porra, tu me entrega assim? Vocês também jogam o pôr. O cara fala russa e na bolagem sai cachaça. É aquela dublagem de cinema nacional. Tem uma cachaça Stolichnaya aí pra mim, não? O que eu tava dizendo é que é o seguinte, no nível individual é o mesmo drama. Se o cara tá com vício muito, por exemplo, pegar um vício aí que é a pandemia que tá rolando por aí. O cara é viciado em portfíria. Num nível que ele descasca o palhaço cinco vezes no dia, ele não consegue ver uma mulher passando na rua, que ele começa a pensar em besteira. Amador. Tá dando tendinite, lesão pro movimento repetitivo. Sou eu agora, 96. É que agora eu sou homem. O cara, ele vai, quando ele vai abrir a... Ele vai puxar alguma coisa que tá no alto assim, dói a quinta, entendeu? Tá fudido. Ele olha pra mulher e pensa besteira e não sei o que. É aquele negócio. O cara tá tomado pelo vício. Tomado, tomado. Tomado. Esse cara... Pra esse cara, ele abria a timeline do Instagram, se ele tá tentando parar com o vício. Pra esse cara, abria a timeline do Instagram. Tô falando de procurar nada. Tô falando de abrir aquela merda. Ele tem que ser rígido. Ele tem que cortar tudo. Tem que cortar de uma vez. O pau, inclusive. Cortar de uma vez porque a situação tá extrema. Sim, sim. Numa situação extrema, você tem que ser muito rígido com o negócio. Agora, o sujeito que ele entrou nos eixos. Ele não tem uma compulsão. Ele é uma pessoa mais ou menos típica. E se esse cara entrar nessa paranoia, ele vai ficar pior. Sim, sim, sim. Então, esse cara precisa de um certo morrer. Me veio agora uma maldade, mas vou me conter. Tem algumas páginas boas pra você perder a vontade de fazer. Pra você não se citar, se quiser, eu recomendo algumas páginas. Muito interessantes. Tô falando que esse cara, ele vai ter que ficar se expondo a imagens sugestivas de propósito. Não vai ficar olhando. Passa direto. É, mas ele não vai ficar na... Aí é necessário, realmente, você não dar... Não, vou ver só hoje. Não, viu? Só hoje já era. Mas aí tem qualquer vício. É, exatamente. Aí é uma coisa pra você... A cura, né? Aí é um problema... É diferente do jeitinho. É, eu acho que isso pode... Não, mas o jeitinho em tese é uma espécie de doença social mesmo, né? O nosso jeitinho. Não o jeitinho... É, o que virou o jeitinho, né? Virou uma doença social, né? Então, é, por exemplo, o jeitinho do cara, assim... Aquilo é uma doença. Se ele der um jeitinho, ele vai recair no vício. Então, ele não pode. Não tem muito jeitinho. Então, assim, se a sociedade anda mais ou menos bem, o jeitinho fica até meio sem sentido. Fica meio cafona. Então, aí fica o jeitinho da gambiarra, que tudo bem, né? Ah, tipo assim, ah, vamos resolver isso. Não precisa chamar um marceneiro. Vamos resolver aqui rapidinho. É o cara que não é... É o lado bom. É o lado bom. Um exemplo prático que todo mundo... Inclusive, nesse caso, o Santo Tomé de Aquino defenderia o roubo. O moleque rouba uma maçã. Ele tá morrendo de fome. Ele pede e ninguém responde, não sei o que. Ele vai morrer. Ele pega a maçã e come. Você viu. É contra a lei roubar. Todo cidadão de bem. Deve reportar os crimes pra que se mantenha a lei e a ordem. Caramba, você não pode se omitir. Aquilo moleque ia morrer. Deixa o moleque... Pagam a maçã mais pro cara. Não sei. Tem várias coisas que você pode fazer pra compensar. Na livraria, eu tinha alguns ladrões de estimação, né? Não sabia, não. É, eram uns dois ou três lá. Um, inclusive, era o amigão. E eu via que eles roubavam o livro. E deixava passar. E o cara tá precisando ler, porra. Por isso que foi um sucesso. A maioria é pro estudo rico. Não, mas foi. Foi um sucesso. Por isso que eu tô rico. Mas o... Então, deixava roubar. Entendeu? Eu cometi esse pecado. Uma certa vista grossa. Vista grossa. Vista grossa. Mas, nesse caso, o jeitinho... O vagabundo que roubava a gibia ia lá pro quartinho. Legalmente, isso aqui tá... Isso aqui tá contra a lei? Tá. Tem que respeitar a lei? Tem. Mas o negócio é... Nesse caso, tem algo superior. Então, exatamente. Nesse caso, tem algo superior à lei. E você dá um, entre aspas, um aparente jeitinho pra respeitar uma ordem que é superior a isso. Exato. Como o Olavo... Mas isso até legalmente existe... Existe os atenuantes. Por isso que existe atenuantes e agravantes. É claro. Porra, o cara roubou por quê? O cara tá passando fome, cara. Isso é um baita de um atenuante. É isso que me irrita quando o cara fala do... Cuidado, porque isso pode virar um discurso. Quer dizer, no limite. Não, então, mas é... Não é como... É assim, é o certo. Se o cara roubou pra comer, ele tem o direito. Claro. Quer dizer, tem o direito. Direito não. Direito ele não tem. Não, mas ele vai fazer isso porque é o último recurso que ele tem. Sim. Entendeu? Então, cara, ninguém... A sociedade falhou. A gente não tá falando pra roubar celular pra tomar cervejinha. É outra coisa. Sim, sim, sim. O Brasil virou um negócio tão assim. Bom, a gente deu por... Porque a diferença do jeitinho legal e da impunidade, entendeu? Que é essa coisa do celular. Pô, o cara faz um negócio errado por um motivo fútil pra tomar uma cervejinha que seja ou pra... Ah, tudo bem. Ah, tamo aí. Também você tá reclamando o quê? Você tem dinheiro pra comprar um celular e comprar outro. Aí vira o país que tem uma das frases mais legais e que o pior de tudo é que concordar com ela não é tão louco assim. Que é o rouba, mas faz. Exatamente. Tipo assim, cara, o negócio é tão generalizado, tão... Que, bom, pelo menos o cara fez uma caceta num túnel ali que eu tava precisando. Rouba essa merda, mas pelo menos me entrega alguma coisa. Porque não faz que nem o túnel da Marta aqui, que a Marta fez do PT aqui. Fez aquele túnel, gastou mais do que os túneis do Maluf. Do que os túneis do Maluf. Roubou. Roubou. Quer dizer, sem fazer qualquer abusação. Sem fazer qualquer abusação. Mas o PT naquela época... Aparentemente... Não, o PT naquela época... Se colocava como o partido trepiqueiro da... É. E assim, pô, não dá, né? Aí você fala assim, bom, tá bom, então, Maluf, beleza, velho. Rouba aí, mas pelo menos faz alguma coisa com essa merda. Tem como tem um iate aí. Então assim, essa é a consequência máxima do jeitinho, né? Rouba tudo, né? É, não, rouba, mas faz começou com a Demar de Barros, lá atrás, né? Quer dizer, foi o primeiro... Aliás, dentro da propaganda... Primeiro roubaram e fazeram. Não, dentro da propaganda não oficial dele, assim, os eleitores que faziam campanha e tal, falou assim, ah, Demar, rouba, mas faz. E era uma coisa quase que ok. Pô, então legal. Tanto que ele foi eleito... Roubar é um pressuposto, todos roubarão isso. É, exato. Que faça alguma coisa. Que pelo menos... Por isso que me incomoda isso. Esse é o problema de relativizar o... Por isso que me incomoda essa coisa de falar, ah, não, porque a gente, às vezes, cai nisso. Ah, política é tudo igual. Todo mundo faz a... Porque aí você também cai nessa. Exatamente. De falar, bom, então, você é tudo igual, pelo menos... Então, tanto faz ser pau ou fulano ou fulano. Ah, ele foi pego, mas tudo bem. Pelo menos ele... Tá fazendo outra coisa. Não dá, né? E isso é diferente de você optar de... Numa escolha... Numa série... Num conjunto de escolhas limitadas, num conjunto de alternativas limitadas... Ah, no menos pior, claro. Em que todas são más, você escolheu o mal menor. Sim, sim. Então, inclusive, olha, para um cristão, hoje em dia, praticamente todas as decisões, politicamente falando, são uma decisão pelo mal menor. Não tem como, né? E não é só no Brasil, não. Mas para o cristão, hoje, não, né? Para o cristão, desde sempre. Para qualquer ser humano decente, desde sempre. Até antes de Cristo, sabe? Tipo, o homem é imperfeito, bicho. E é caído. A gente teve... A exceção é ter um bom rei, é ter um bom governante, é ter uma boa sociedade. A gente... Ter bons agentes... A regra é a gente... De informação. Ter bons agentes russos para falarem as coisas certas. De informação, de desinformação. O importante... Essa é a exceção. O importante é a gente ter pessoas... É aquela coisa da soma da sociedade. Quanto mais pessoas virtuosas, uma sociedade mais virtuosa. Não tem essa... Agora, a sociedade perfeita, aquela sociedade do guinista, perfeita, que a gente sonha, não tem, entendeu? Nunca vai ter. A quarta teoria política que veio depois das três primeiras, que eu não sei ao certo quais são. Nem a quarta. Acho que teve mais. Eu não sei se foi só fato. Agora eu sou o... Como é que é? O representante de um movimento político que eu nem sei qual é. Só terceira via. Eu acho que teve umas quatro terceiras vias. Tem a terceira via católica, tem a terceira posição... Mas a questão é isso. A gente vai fazer a teoria do quinto, depois da quinta. O nosso é a quinta teoria. A quinta teoria. Mas o Aldo Remenho já fez. Ah, já fez. Aí piorou. Vamos falar que a gente... Puta merda. Vamos falar que a gente... Então, vamos fazer a centésima, trigésima, oitava, vai, para ficar longe de qualquer teoria. A décima luna. A décima luna. Trinta e oito. Mas a questão é que... A gente, como ser humano, desde Eva e Adão... É viadão. É viadão. Porque quando entrou o pecado no mundo, acabou, bicho. A gente tem que... É um esforço pessoal e um esforço social, é o esforço de fazer as coisas andarem. E querer consertar o mundo de cima para baixo, não vai ter, velho. Não vai ter. As tentativas... E o que é o jeitinho virtuoso? É você falar, bom, o mundo é caído, os caras estão querendo me ferrar e eu tenho que ter um jeito... E não por uma questão de vantagem pessoal. Vantagem pessoal, exatamente. É tipo, pô, quando proibiram as pessoas de ir à missa, a pessoa pode ir, e aí isso vai ser uma virtuosa... Teve gente que foi. Não, teve criança que quebrou o galho. Teve amigo meu que foi. É o jeitinho. O jeitinho. E aí? Esse jeitinho é válido. Eu acho totalmente. É porque o valor é acima. O valor é maior. Exatamente. Não é porque eu vou ganhar uma lei humana. E que, olha, olhando assim, dentro... Não precisa nem ser católico. Aqui no caso, o catolicismo tem o preceito dominical. Olha, se você não for no domingo, tá errado ter que confessar. E se não confessar, toboa de led. E aí o negócio é... Não é exatamente assim, antes que eu vou ter o olho aí. Mas enfim. Que bom, eu toboa de led. Não, confessa aí. Na bacia de álcool. Eu tenho que confessar essa semana? Vamos lá. Na verdade... Na verdade eu sou a gentilidade. Eu confesso. Inclusive isso aí tem que confessar também. Tem que confessar. Ah, porra. E aí o problema é o seguinte. Tem uma... Tem uma... Dentro da... Imagina que a religião da pessoa... É por isso que eu odeio aquele negócio. Eu odeio aquele... Você pode ser religioso. Você só não pode ser fanático. O cara que diz isso, ele não sabe nem o que é religião, nem o que é fanatismo. Eu acho que o pior é... Ele é o fanático. O pior é quando usam radical, como se radical fosse uma coisa ruim. É o extremo. A gente teve um exemplo agora da revista Veja, aquele lixo que é a revista Veja. Sim, falando dos... Falando das famílias... Ultraconservadores. Ultraconservadores católicos. Que seguem a doutrina irrestrita. É... Cato. Caralho, velho. Por que você não segue a doutrina irrestrita? Você não é católico. Você não é católico. E ninguém é obrigado a ser católico. Então, quem não sabe, a revista Veja publicou uma matéria... Uma porca matéria. Dizendo que famílias muito numerosas são fanáticos religiosos. Mais ou menos isso. Sim, exatamente assim. Mas o pior tipo de fanatismo é o fanatismo consigo mesmo. Ó, imagina que a... A gente tá cheio de nego fanático por si mesmo. A religião, ela é pra ser a coisa mais importante e mais elevada que tem na vida do sujeito. Tem que ser o centro da vida dele por definição. Se não for, não tem religião. Porque a religião, que é uma série de preceitos, de ritos e o caramba, que o sujeito pratica pra se religar a Deus. Olha, quem que é Deus? É a maior coisa que ele pode... É a maior coisa que ele pode atingir. Então, assim, tem algo mais importante do que se religar com a coisa mais importante? Não tem. Então, todo o resto tem que estar sujeito a isso. Quando o cara entra na religião e ele fica... É... Isso aí... Ah, que é muito radical. Até que tem essa regra aí. Não precisa nem ser católico. Sim. O cara tem uns 10 mandamentos, tem que seguir aquela parada lá. Mas o cesto, assim, sabe? Mas aí é que tá. Aí é que tá. Aí também tem gente que tá caindo. Como se, assim, entrou na religião e todo mundo vira... Não, não são. O as das virtudes. É o contrário. Justamente é o contrário. O ponto é a atitude. Você tá entrando ali justamente porque você sabe que você vai fazer uma... É a atitude perante a dificuldade. É, então... Porque tem um cara que vai falar eu não estou conseguindo, me desculpa, me ajuda, meu Deus. Show. Mas é isso que eu tô fazendo. Isso tem uma certa leveza, inclusive. Porque você fala, pô, não é que você entrou lá e você ir... Quando diz assim, adere restritamente, você adere. Mas você sabe a quantidade de vezes por dia que você vai escorrer lá. Mas eu acho que o que ele tá dizendo é o seguinte, é o cara que fala assim, entra e fala assim, eu sou... E não é, e não deixa passar. Mas, ó, tem coisa aí que não precisa também. Tá até padre falar isso. É, eu já ouvi umas coisas absurdas, tipo... Olha, quando o Cristo começa ali com o Sermão da Montanha, ele começa a falar, olha, o mandamento era assim, mas agora, olha, não era pra matar antes, mas agora não é nem pra você falar mal do cara. Se falar mal, pensar mal, tá lascado. Não falou desse jeito, porque é um pouco mais elofante que eu, o Cristo. Nós passamos uns dias aí. É. Então, ó, antes era isso aqui, mas agora nem isso aqui é pra fazer. E aí você fala isso pra uma pessoa, às vezes, não é bom, você fala, cara, você não tá bom, tá te fazendo mal, isso não é cristão. Ela fala, também, mas se for seguir tudo, isso aqui eu não vou poder fazer também. Aquilo ali não tem... Aí não dá, né? Pô, a religião é legal e tal, mas não dá. E o cara tem aquela posição meio relaxada, meio é isso. Então, por isso... Isso aqui não importa. Daí o resultado disso é o cara ter seis religiões. Exatamente. Porque aí ele vai pensando no self-service. Self-service. O self-service. Esse aqui, ó, esse aqui tem o Kundalini, né? Deve ser legal. Esse aqui tem a flor de lótus. O de quem você falou? A aline, você não conhece? Mas, sabe o que é isso? Eu acho pior o cara que fala assim, ah, vou pegar um pouquinho do que o cara que tem uma religião completamente diferente da minha. Eu prefiro o cara que é íntegro naquilo que ele acredita do que o cara que fala... Esse cara dá... Lógico. Depende do cara. Todos dois podem ser filhas... Todos dois podem ser pessoas bem-intencionadas. Podem, podem, mas eu acho que assim, existe um princípio de você ser integral, né? Com você mesmo, com as suas ideias, com não sei o quê. Se você não tem uma integridade, você está ascendido ali entre você mesmo. E vai ser ruim pra você. Aliás, eu não estou falando que ele é pior no sentido que ele é mais... Mas é um cara que está mais perdido na vida. E às vezes... Não, se a gente analisar, desculpa, se a gente analisar na questão hierárquica e de salvação, na perspectiva da salvação, esse cara está muito mais perdido do que o outro que está seguindo alguma religião por uma crença realmente nesse sentido. Ele acha que é verdade mesmo. Porque esse acha, porque o outro está ali rígidamente fazendo sacrifícios. Esse não, esse está evitando sacrifícios. Durante muito tempo eu ouvi até pessoas que eu adoro falando assim, ah, eu gosto do espiritismo porque o espiritismo não me exige muito. Mas é justamente por isso que ele tem problemas. A famosa segunda chance, terceira chance. Não me exige muito. Então, cara, não é uma religião, não é um negócio que eu quero seguir. Porque eu quero seguir algo que justamente me coloque no eixo. Não aquilo que me justifique. Que justifique. Esse é o problema. Porque o demônio é justamente o que justifica as suas cagadas. Fala assim, porque ninguém faz o mal pensando assim, vou fazer, tirando os psicopatas na vida. Mas assim, as pessoas comuns que às vezes praticam mal, bom, nós mesmo que estamos tentando não praticar, praticamos. E os caras estão ali, ele não fala assim, ah, eu vou roubar isso aqui, mas é porque eu sou mal mesmo. eu sou um... Ele fala, não, porra, tem tanto dinheiro aí. Não, ele nem olha. É impulso. Ah, porra, todo mundo rouba. Eu vou ser otário. Ingenuidade. Ingenuidade. Nós somos a gente russa por ingenuidade. Exatamente. Ingenuidade malé. Outra coisa, vamos pegar a coisa sexual, né? Tipo assim, não, é até bom para o casamento eu ter uma amante, porque, né, assim, eu volto para a minha esposa. Chegamos no... O cara se justifica. O cara vai se justificar. É muito comum, é culturalmente aceito. É, o cara fala que os anos 50 lá que é... É, que os conservadores adoram. E olha que loucura, o meu ponto é o seguinte, se até com o que é mais sagrado na vida do cara, ele age dessa forma relaxada, como é que ele não vai agir com o resto? Sim, claro. Olha, se com a coisa mais alta que tem, ele não liga, o resto, invariavelmente, vai dar... Cara, ele vai ficar entrando e dando totó ali, totó aqui, totó ali, e societalmente o negócio... Olha, a sociedade comporte em pessoas, né? As pessoas, elas agem, e elas agindo assim, gerarão um resultado meio... É curioso. Esse resultado aí, né? Que a gente está vendo. É curioso isso, que eu vou... Eu nem sei se eu vou conseguir explicar, mas quanto mais você é íntegro na sua radicalidade, assim, mais você tem que ser flexível na sua vida. Na sua responsabilidade. Porque assim, ah, eu vou seguir a risca, vou tentar, porque ninguém é Deus, só Cristo que veio e seguiu tudo, então, pô, vamos lá, tentar seguir a risca. O que eu tenho que fazer? Olhar para o cara e falar assim, pô, você um dia já pecou, você... Não. Eu vou ter que falar assim, cara, calma, está tudo bem, você fez merda, a gente pode voltar. Que é meio que o contrário do que a gente vê, assim, a pessoa dá muito jeitinho consigo mesmo e é muito rígida com os outros. É justamente o contrário, essa integridade te coloca numa situação de você assim, eu sei o quanto eu preciso para poder me unir, para poder me unir como ser humano. Eu não posso chegar para o outro e cagar regra. Tem uma... E dizer como é que o outro... Você pode até apontar, certo é isso. Se você tem proximidade, você pode... Tem essa abertura? Amigo, tudo o que você está fazendo aí, você sabe o problema que vai dar. E tem o jeito de falar também. Claro. Porque o... Pecador infiel! O Olavo às vezes fez um mal, às vezes fez... Quer dizer, fez alguns males, né? porque algumas frases dele recolam na cabeça de gente que tem um cérebro de minhoca e aquilo vira uma regra, uma lei, quase um mandamento. Tipo, você é um poeta. Não, ele fala justamente... quando... Que sacanagem! Pô, não faz isso com ele. Sabe que ele tem a voz fina. A gente vai dar as dicas, né? A gente vai ver o sacanagem inteiro, velho. Fulano é um gênio. Fudeu! Então, essa bondade dele fez muito mal para ele. Eu não tinha me assustador. Nesse sentido. Mas assim, por exemplo, quando ele fala que assim, quando você está mais preocupado com o jeito do que eu falo do que com a verdade, você não está preocupado com a verdade. O que ele está dizendo é absolutamente correto. Sim. Agora, isso vale para quem está se comunicando com muita gente, não para quem está chegando numa relação direta com alguém. Até o Ítalo Marcelo que é doidão. E mesmo assim, por exemplo, é, não, doidão, mas você vê que ali, às vezes, ou a porrada que ele dá não é uma porrada para humilhar ou para atacar. É para falar, cara, acorda, bicho. É um tapa de irmão. acorda, bicho. O ponto é que ele falou algumas vezes e falou, galera, isso aqui é uma persona para vídeo de YouTube, porque tem que entreter. Vocês sabem, né? O cara vai chegar aqui no meu consultório e eu não vou conseguir. A minha irmã vai, caralho. Toda hora isso. Não, né? Não, é. Eu não conheço muito o trabalho dele para falar. Tem uma imagem, estou falando, estou falando. Tem uma imagem que ela simboliza perfeitamente esse negócio. Talvez eu tenha roubado de alguém sem saber. Então, fica aí. Fica aí, porque vem a imagem na cabeça, não é possível que seja original. Mas é, você pega duas árvores. O eucalipto, ele quebra fácil? Eu não sei o nome de árvore. Não, o eucalipto, ele... Minha areca é duro e quebra fácil. Eu acho que é. Duro e quebra fácil. Porque é o seguinte, você pega, não, o pinheiro não quebra. Justamente por isso. Então é eucalipto. Então você pega um pinheiro e um eucalipto. E o pinheiro machado. O pinheiro é flexível. O pinheiro é muito flexível. Bate uma ventaninha fria. E aquele bicho cresce que só o cacete. Dá um medo daquele negócio. Aquele negócio fala, ah, isso aqui eu vou morrer. Aquele negócio gigantesco e flexível. Bate uma ventaninha o bicho. E volta. E volta. Agora você pega o eucalipto. O bicho é rígido. Você fala, não, isso aqui, isso aqui não tem como quebrar. O bicho é duro. Bate uma ventaninha, creque. Quebrou. Você roubou isso de algum chinês. Você não está falando bem na China? Só para eu saber. Mas o ponto é o seguinte. Não, mas é verdade. Essa é uma coisa... O pinheiro, quando ele se move, aí é que está o negócio. A engenharia tem a ponte, né? A ponte, se não se mover, ela quebra a rádio. Quando ele se move com a força do vento, ele não deixa de ter as raízes bem fincadas onde elas têm que estar. O lance não é a rigidez do corpo e do que está em cima. É o quão bem fincadas são as raízes. Aí sim, é perfeito. Isso eu acho que é original. Você está de parabéns. Legal. E olha, voltando para a analogia bíblica, é a barca. É a barca. A barca, no meio da tempestade, o Cristo está lá dentro e olha, o mar está revolto do jeito que estiver. A barca, beleza, ela está no mar, ela está se movendo, mas ela está estável. As pessoas ali, ela não vai afundar. Ela está na água, que é a coisa mais evolúvel que tem. Ela está lá. Transatlânticos. Mas é isso aí, gente. Bom, acho que o jeitinho, eu concluiria com o seguinte, o jeitinho é como a força do Jedi. Use-a para o bem. Use o jeitinho para fazer a vontade de Deus. Aqui está para fazer uma reunião de coach. Caraca, tirou. Como é que é? A força está dentro de você. Faça o meu curso. Não vá para o lado, que agora não vá para o lado alto. Não, não pode. Caralho, é porque ora ainda. É porque o original é o lado negro. Vai falar o quê? Vai falar o quê? O lado cinza, sei lá. Não. Bom, é o lado negro. Não vá para o lado negro da força. Não tem nada a ver com o... Com o cor de pele. Com o cor de pele. Deixa de ser burro. Eu entendo o que a gente está falando. Escuridão. É o lado negão. É o nosso cara. Escuridão. Você precisa de clareza. Você precisa de clareza da sua vida. Não tem filha mais pálido do que o Darth Vader, o Palpatine. Já viu o Star que estava nos dois? Virgem maior. Não, feio. Palpatine. Palpatine. Palpatine, você não viu o Star Wars? Eu vi o 3, 4 e 5. Mas é... Não, o 4, 5 e 6. Ah, o Palpatine está... Não, mas é, está lá no 6 e no 5. Sobe os créditos. Não, não, mas o Palpatine... Imperador. Você já viu uma... Você já viu uma... Palpatine? Não sobe, não. Palpatine, para mim, me lembra o Paulo Atejano. Tem alguma pegadinha. Tem vários nomes do Star Wars que tem um conde... Desculpa interromper, mas é que a história é boa demais. Quando vinha Star Wars para traduzir, os caras traduziam para o Brasil, né? Para sacanagem. Não, não. Os caras traduziam e eles separavam uma lista de nomes para enviar de volta para o Jorge Lucas adaptar, porque eram nomes que pegavam mal em português. Podia estar... Por exemplo, tinha no episódio 3 tem o conde do cu. E aí o cara tinha que escrever. Aqui está a série do brasileiro. Não, ele tinha que escrever, não, It's like Count from the ass e mandava para o cara. E aí virou do can no Brasil. Do can. Do can. É do can. Não é do cu. Não, o que eu ia falar, tem um vídeo velho, isso é tipo pré-redes sociais se bobear, que é um... Não, talvez não. Mas o Darth Vader morrendo lá com aquele negócio tocando gaita, você já viu? Já. Não, 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 não. É divertido. Aliás, uma coisa que brasileiro tem é jeitinho com meme, né? Puta! Esse tipo de humor é muito legal. Então, tá aí, né, mano? Tá aí. Então, não é? É o ponto. Eu acho que é isso. O jeitinho, para mim, é o Zé Carioca, é a... É o bom humor. É aquela malandrada, a ópera do malandro. Como é o nome dela que fazia assim? Carmen Miranda. Carmen Miranda remexendo os olhinhos, entendeu? Aquilo lá tem uma coisa de um jeitinho, uma malandragem. Uma malandragem. Uma malandragem inocente. Uma rosa, né? Que é uma... Que vira arte, né? Aquela malandragem da arte. Tem um samba do... Aliás, aqui não tem, né, aquele negócio de botar as... Pode colocar. Pode colocar. Pode colocar. Dá pra colocar. Tem um samba do Germano Matias, que é muito legal. É bem a cara do jeitinho brasileiro, do malandro, como a gente sonha, né? O malandro imaginário aqui nosso. Que ele vai em cana, e aí ele fala para o delegado que ele não pode ficar preso, porque ele é trabalhador, veja só minha mão, sou tecelão. porque ele não tem calo nenhum, vagabundo, né? Então, vê minha mão, eu sou tecelão. E aí, no final, ele fala, pô, se o senhor me empreender, vai cometer uma grande injustiça, porque amanhã é domingo, preciso levar minha patroa à missa. O vagabundo usa... Usa até o... Não, cara, tem histórias... Esse é o jeitinho. É o jeitinho. Tem que a gente rir, que eu acho... Exato. Muita história religiosa legal, nesse sentido, tem uma freira que ela... Na verdade, é meio uma monja assim, que ela queria entrar no mosteiro, só que só tinha o mosteiro masculino, e aquela conduta, aquela austeridade... Ou o mosteiro feminino, o convento, ele era menos rígido. E ela não queria viver aquele negócio. E ela queria a rigidez, e aquele... Não, isso é coisa de homem, isso é coisa de... Ela se vestiu de homem, entrou no mosteiro e ficou lá. E que se lasque, entendeu? E viveu a vida religiosa. Não tem filme? Tem Mulan, né? Mas é o exército chinês. Não, não, não. Aí vai falar bem da China. Não, não. Não pode falar. Tem uma história bonita naquele Diário da Felicidade, aproveitando isso, que eu não sei se era de um filme ou é uma história... Enfim. Mas a história é a seguinte, o cara vai, em plena Segunda Guerra, o... Ele entra numa... Ele assalta a igreja, o... O padre fugiu, não sei o quê e tal, e ele fica lá, ele começa a morar lá, e se passa por padre. Ele começa a se passar por padre, começa a rezar a missa, enfim, não sei o quê. E ele se converte. Ele se converte. Que legal. A história é exatamente essa, o fato dele ficar tocado com aquilo e se converter, apesar de ter entrado ali... Começou quando ele me lembrou a piadinha do jeitinho do mineirinho, da igreja que eu acho ótimo. Que dois mineirinhos, ladrãozinho, entram na igreja para roubar uma imagem que era cara, uma imagem de ouro. Aí eles sobem lá, vão subindo no altar e tal, e aí chega, o padre entra de repente. Aí eles se escondem, tentam se esconder, né? E aí o padre está com uma garruxa. Ele falou, quem está aí? Quem é que está... Tem algum ladrão? Aí... Ele falou assim, pode sair daí, quem é que está aí? Aí um dos mineirinhos falou assim, nós é anjo. Ele falou, então avua. Ele falou, não dá, nós é fiote ainda. Então, gente, mas você falou da malandragem, teve também uma evolução na cultura da malandragem? Por exemplo, quando você fala o Noel Rosa, a Carmen Miranda, o Germano Matias, o Zé Carioca, não sei o quê, e quando você pega, por exemplo, aquele cara que eu acho já passa do nível da malandragem para o escrotão, que é aquele Bezerra da Silva. o Bezerra da Silva já começa a falar de maconha, de cocaína, de não sei o quê, de não sei o quê lá, já começa a cair num lado mais... Vulgarismo. Mais do crime. Mas eles têm uma das melhores... Ele participa de um dos melhores álbuns da história. Ah, dos Três Malandros. Dos Três Malandros, né? Porque é para fazer uma paródia com os Três Tenores, né? Isso aí, naquela época, né? É dos Três Malandros. Moreira da Silva. Moreira, Bezerra e Dicró. Dicró. Mas o que eu quero dizer, na verdade, ele ainda tinha alguma graça. Na verdade, ele tem senso de humor, eu não detesto, assim, mas hoje, vendo em retrocesso, você vê que a malandragem vai ficando um pouquinho mais malandra no mau sentido e aí vai chegando no rap, nas Anitas e alguma coisa assim, que aí é legal ser bandido mesmo, é bacana. Isso eu concordo. Inclusive, eu estava hoje vendo uma... Porque às vezes eu tenho essa maneira de ver propaganda antiga, filme antigo, coisas antiga, e estava vendo uma propaganda antiga da Melissinha e é uma criança, uma criança, vem à noite e aí a mãe fala, fulana, vai para a cama. Ela, nossa, mas ainda são oito horas. Aí ela pega e muda o relógio de parede. Quem é a criança? A criança, muda o relógio de parede e fala, nossa, o meu relógio aqui que vem com a Melissinha está dizendo que são oito horas. Olha, aí está igual. Aí a mãe fala, por que está começando o filme das dez? Ele, nossa, o cara da programação mudou para as oito. e aí ela fica na sala. Quer dizer, é feito, é algo para você enganar a sua mãe. Quer dizer, é uma propaganda absolutamente filha da puta. Não tem nada de bacana. Então, Então, mas cara, é a mesma coisa, é o mesmo caminho. Você começa a liberar e aí a coisa vai desrespeito. Eu vou dar um exemplo. Você vai caindo, mas é feita da culpa. Você dá a religião que é parecida. A criança faz isso, mas é aquela coisa que se você estimula, ela vai ter mais vontade de fazer. Não é só que você está estimulando, você está estimulando na TV e a TV é o negócio. Aqui é o exemplo. Esse é o lance. Cara, na religião tem um lance que começa assim com a boa vontade, por exemplo, tem que ajudar os pobres. O cristianismo aqui, a gente não pode ficar nesse negócio aqui de só ficar aqui os princípios e aqui meditando e não sei o que rezar. Não, tem que rezar, mas a gente tem que sair na rua e ajudar os pobres porque Cristo mandou quando você cobre os que estão com frio, me cobriu, alimentou o caramba, alimentou o caramba. Hora da catequese. Aí o cara começa, não, tem que sair para a rua não sei o que, termina na teologia da libertação, teologia da missão integral, o cara só quer saber de distribuir uma armita e fazer campanha política, porra. É isso aí. É um ponto assim, como é que o sujeito hoje dá jeitinho para fazer caridade sendo que ninguém mais anda com dinheiro? Dá comida. Não, mas você está no metrô, está indo para o metrô, onde tem acontecido essa menina? Você tem alguma coisa? Pode me ajudar? Os caras já... Já tem piques, não é? Não tem, era uma senhorinha. Eu comprei uma passagem, dei para ela. Eles já deram um jeito, eles botam os intermediários, é como um escambo. Não, mas essa era uma senhorinha, não tinha, essa era genuína. Tem vários que os caras chegam e falam, mano, compra um chocolate ali que eu vou vender. Eu falei, tá bom, compra o chocolate, eu estou aí. Mas, e tem uma outra coisa que faltou, que é o paradoxo do brasileiro. Tem o Roma mais forte, mas tem outro, que é o mesmo tempo que a gente... Tem aquele moralismo exacerbado. Exato, o moralismo exacerbado e o... Pulo e terminismo rígido. É, e o cara, a gente é o país do jeitinho e o país do fiscal do Sarney ao mesmo tempo. Eu acho o exemplo perfeito, o fiscal do Sarney e... E a patrulheira, tá cheio de patrulheira, né? Pandemia. Pandemia tinha os patrulheiros da máscara, que eu sempre mandava enfiar num lugar não muito apropriado. A senhorinha em Araraquara lá levando porrada. Da polícia. Exato. É, então... Mas a patrulha, a patrulha é uma coisa também que o Brasil adora, né? O brasileiro adora patrulhar os outros, né? É, tem um troço de gado mesmo. É um troço de gado, o Brasil já tá dado. Eu acho que isso aí tá dentro do lance que a gente falou já, da aparência. Que não é sobre eu estou aqui delatando porque eu quero fazer um bem. Sim, não. Eu estou delatando porque autoridade... Olha, olha o que eles estão fazendo. É um lance da... É aquela coisa assim, eu sou o verdadeiro representante desse negócio, né? Não é, pessoal? Não é? É. Eu sei, compre meu curso porque eu vou explicar pra vocês. Eu tenho muita pena desse cara aqui que virou símbolo do fiscal do Sarney. Depois ele até se retratou, que se arrepende muito, que ele tem muita vergonha daquele troço. Coitado. Mas, na verdade, o que ele estava fazendo ali era genuíno. Ele estava acreditando mesmo naquele troço. Ele não estava querendo aparecer. É, a galera da... Era assim, eu estou fazendo isso para o bem do Brasil porque ele acreditava naquela porra, naquele plano que quase quebrou. É, isso quase quebrou quase todo mundo. É... Então é isso, quer dizer, ou o cara vai no gado ou tem o lance da aparência. É que assim, nesse ponto... Síndrome de Pontirello. É, de Pontirello. Nesse ponto, a gente tem, eu acho que deve ser uma herança das janelas dos sobrados da velha São Salvador que as mocinhas ficavam... Que as mocinhas ficavam apoiadas na janela e falavam aquele ali, aquele... Mocinhas não, as senhoras, as senhoras uberrmas. As vossas. Uberrmas, é. Uberrmas. Ficavam nas janelas apontando... Porque é meio que uma... Fizeram isso com o Simonal, fizeram... Fizeram isso com todo mundo. Tanto é que essa coisa da cancel culture, né? Cultura de cancelamento. Tem cultura de cancelamento. Falar cancel culture foi muito impedante. É que cancel e cancelar é muito próximo. Culture e cultura também. Aí não dá pra passar pano. Não dá pra passar pano, né? Aí é foda. É porque eu ouço os meus podcasts. Você fica falando muito inglês e eu vou confiscar teus rugos. Eu tenho que falar em russo agora. Eu vou falar como é que é a cancel culture. É... Cultura... Cultura... de cancelamovsk. É... Essa cultura é muito forte no Brasil. E no Twitter... E aí você vê, cara, esses carinhas... Porque, cara, tem uma turminha, né? O... Tradicionalista, católica, não sei o quê, que agora... Hoje mesmo eu tava vendo... Teve uma menina, coitada... Coitada desse menino. Uma menina nova que teve um namorado que filmou transando, caiu na net, uma cagada. Ela tem que ser justa. Ela postava quando ela era mais nova. Que seja, bicho. E daí, cara? Que seja. Não tô dizendo que não tem que ter perdão. Puto, eu fico com essas coisas. Calma. É que se você disser isso e na verdade for outra coisa, essa vai ser a justificativa de coisa. Tá certo. É. Da objeção. De um jeito ou de outro. A menina... Cara, hoje a discussão no Twitter tá mais ou menos rodando em torno disso. E, cara, a menina aparentemente se arrependeu, tá com carinha, tá vivendo uma vida que... Ah, eu não vou... Ele não fica... Eu não fico sozinho em casa. Eu acho que começou com isso. Eu não vi exatamente... Eu não peguei o centro. Eu só peguei a discussão. É. Ah, eu não fico sozinho com o cara em casa. E aí os caras tão falando Ah, esse cara é um otário porque ele tá com a menina... Cara, esses caras iam estar apedrejando Maria Madalena de fundo. Quem não carrou atira a primeira pedra. Ah, dessa distância eu nunca errei, filha. É, mas... O cara deve estar falando Pô, o guichê fechou bem na minha vez. Não, né? Não. Bem na minha cara. O cara tá na fila. Porra, mas... Mas se ele for cristão ele não quer esse negócio se ele tiver. Se ele tiver... Mas é o lance. Mas a teada é ótima. Mas a questão é pior. A menina só teve a menina só teve pelo que parece esse namorado. Ela teve esse namorado. E esses carinhas além de... A maioria deve ser tudo uns virjão que nunca namoraram ninguém. Isso, filha. Mas os caras tão falando com uma menina que ele namora ou aquele cara que já deu pra 10 já deu pra 5 ou sei lá pra quantos. Tanto faz, bicho. Esse é o Brasil, né? Mulher feia narcisista. Católico tradicionalista que não perdoa. Caramba, nós estamos bem pra cacete. E olha, tem uns argumentos que até são... Assim, eu consigo compreender. O cara fala é que nem André Surak que disse que se arrependeu e voltou pro cara... Tem diferença. Mas aí o negócio assim... Mas até o dia dela voltar a gente tem que acreditar. Foda-se. Olha, só Deus conhece o coração do homem. Exatamente. A não ser que você seja aí o Padre Pio. Aí beleza. Aí você vai conhecer. Tranquilo. Aí você vai conhecer o coração da pessoa e aí você faz aí o que você tem que fazer com isso aí. Eu acho que aqueles caras não são Padre Pio. Gente, duas horas de programa quase. Chega. Oi? O Putin tá pedindo pra gente se encerrar aqui. Opa. E aí? Teve outro caso. Tem outro caso. Não, outro caso. O Cristo. Fica pro próximo programa. Não, chega de pregação seleta aqui. Deixa isso pro Padre Paulo Ricardo. Pessoal. O que? Não, chega. Paulo, Padre Ricardo, calma e faz isso. Já tem duas horas de programa. O Putin mandou encerrar. Vamos, vamos, senão o Renato vai ficar pronto. Olha lá, o Gabriel mandou mensagem. Descortamos o cara. Descortamos ele. Legal.